Amigos, vocês estão percebendo no nosso programa, nós estamos apresentando vários roteiros internacionais. Mais recentemente, estivemos em Orlando, mostrando um pouquinho, fora uma cidade de lazer, lógico, de muitos parques, muita magia, muita diversão, mas a cidade também tem diversas opções em compras. Mas eu quero apresentar a vocês, Luciana, que será a nossa representante oficial em Orlando, porque nós temos, o nosso interesse é promovermos uma grande divulgação de Orlando aqui para todos os nossos amigos de casa. Eu queria que você explicasse como é que vai funcionar, como é que eles também estarão participando dessa divulgação. Nós estamos com uma central de produções em Orlando para poder mostrar o que eles têm de melhor, com dicas de hotelaria, de restaurantes, bares, baladas, lojas e turismo, e lugares não turísticos também. Inclusive, esse é um ponto importantíssimo. A nossa proposta não é apenas mostrarmos o centro de Orlando, mas nós queremos mostrar um Orlando que vocês não conhecem. Os arredores são muito bonitos, a gente tem pontos diferentes que eu acho que o turista nem imagina que pode ser encontrado lá em Orlando. Com certeza, Anika. Temos lugares bem bonitos para poder mostrar para o telespectador. Então, tudo isso vocês acompanharão nos nossos próximos programas. Se você tiver interesse em também participar desse especial Orlando, basta você entrar em contato conosco. Ou aqui no Brasil, através dos nossos telefones, ou na nossa central em Orlando, através dos telefones também que estão aparecendo na nossa tela. Quer maiores informações? Entre em contato, troque uma ideia que é um maior prazer. Nós estaremos divulgando o seu restaurante, o seu hotel, a sua loja, enfim, a sua proposta. E a gente percebe que o brasileiro está sendo muito bem-vindo em Orlando, né? Todo mundo gosta muito de mostrar o seu produto para os brasileiros e a nossa proposta é criarmos exatamente essa conexão, essa linha direta. Isso mesmo, Anika. E para você que quer participar do programa Anika Beara em Orlando, é só entrar em contato conosco. Não fique fora dessa. Os nossos roteiros internacionais, aqui até o final do ano, prometem ser verdadeiros roteiros, mas assim, preparados com exclusividade para vocês.